Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, para mim é uma grande honra estar aqui para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar um pouco na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, e apoiá-la com Jeremias 32, pois foi usado pelo profeta quando ele abriu o mistério dos sete selos para mostrar o tempo e a profecia e a promessa para os nossos dias. Que assim que terminasse, veja, a era da Odisseia, a trombeta do Evangelho soaria para trazer o ano de liberdade, o ano de jubileu para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava presa atrás de tradições e dogmas e interpretações teológicas colocadas sobre a Palavra. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando o sétimo selo fosse aberto, quando a trombeta soasse, veja, Satanás não poderia segurar a Igreja depois disso, porque a trombeta soaria, haveria uma guerra espiritual e a Igreja sairia livre para voltar ao dono original. E o dono original é o Espírito Santo. Cristo foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. No dia 50, foi quando o Espírito Santo veio sobre a Igreja para tirá-la e trazê-la livre para fora de toda a organização e todo o sistema que foi criado ao redor da verdadeira Igreja. Então, o profeta tomou uma profecia em Jeremias 32, onde o Espírito, através de uma parábola, estava mostrando para Jeremias que o povo não ficaria cativo além dos 70 anos, que depois de 70 anos, o povo sairia livre e voltaria à terra da promessa, voltaria ao lugar onde Deus tinha estabelecido o seu povo. Então, Jeremias 32, a partir do versículo 6, diz o profeta, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Rananel, filho de Salum, tio, tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Rananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade, compra a minha herança. Diz, eles eram da mesma família, eles eram parentes, podia ser vendido a um parente. Veja, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra-a para ti. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Rananel, filho de meu tio, a qual estava em Anatote e pesei-lhe o dinheiro, dezessete ciclos de prata, e subscrevi o alto e celeio e foi confirmado por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança e tomei o alto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. Você pode ver como isso se aplica perfeitamente à abertura do livro selado com sete seus, livros, o qual o profeta chamou de um título de propriedade que Adão havia perdido em Gênesis, um livro selado por dentro e por fora e que não poderia ser retido depois que as sete eras da igreja terminasse. Aqui são setenta anos. Setenta anos representam sete décadas e sete décadas representam as sete eras da igreja. É uma parábola? Veja. E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Marazéas, perante os olhos de Rananel, filho de Mildinho, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Que quadro magnífico para ilustrar a abertura dos selos, a abertura da palavra. Por isso que o nosso parente redentor que tinha os direitos da compra, ele pagou no Calvário, derramou seu sangue e depois de sete eras da igreja, entre parênteses, sete décadas, um tipo perfeito, ele se apresenta como o resgatador, o redentor, porque ele tinha o direito da compra por ter sido um parente nosso, ele pagou o preço, veja, e depois que terminaram as eras da igreja, Satanás não pôde mais segurar a semente eleita atrás de tradições, presa a uma organização, presa a um sistema religioso, então prega o profeta da mensagem de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, 197, agora, quando Jeremias escreveu este livro, foi selado, aqui está uma boa coisa que eu quero que você observe, todos vocês que leram isso, que aqueles livros selados, agora, recorde, ele ia partir, ele tinha profetizado, agora, ele não sabia disso, somente através da profecia, você está me acompanhando, através da profecia, ele sabia pela revelação de Deus que eles estariam afastados daquele país por 70 anos, você recorda dele profetizando? Inclusive, Daniel, quando tomou o livro do profeta Jeremias, ele leu lá que faltavam apenas dois anos, ele sabia que o tempo do cativeiro estava se encerrando. E nós também sabemos que o tempo de espera, de gemer, o tempo para voltar à eternidade, para nós, também terminou, porque o sétimo selo foi aberto, nosso parente redentor apareceu em cena, na nuvem, em 63. Veja, é o nosso jubileu para voltar à terra da promessa. O anjo forte já desceu do céu e declarou, o tempo acabou, o tempo de espera terminou, o tempo do cativeiro acabou, o tempo de estar preso por falsos profetas e falsos judidos terminou, estamos voltando para casa. Então, veja, você recorda dele profetizando aquilo? 70 anos ele estaria no cativeiro, então ele queria ter certeza que este selo, veja, que sua herança seria guardada. Então, veja, ele herdou a herança de seu primo e então ele tinha tudo isso escrito legalmente e o que ele fez com isso para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? esse é o ponto importante. O que ele fez para que o documento não apodrecesse, não se perdesse, não se deteriorasse? Veja, e o que ele fez com isso para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Ele colocou aquilo em um vaso terreno e colocou aquilo longe para que não apodrecesse ou enferrujasse até que aqueles setenta anos terminassem. O que fez Deus com o título de propriedade que Adão havia perdido? Guardou num vaso de barro para que não perdesse o seu valor e depois de sete eras da igreja o título é recuperado e volta às mãos do dono original a igreja ela é herdeira desse título? Glória a Deus diz o profeta espero que você tenha captado isso bem você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isso por todo esse tempo mas ele colocou isso em um vaso terrestre e ele criou para si mesmo seu próprio filho Cristo Jesus e nesse último dia agora ele está abrindo os selos e mostrando isso para a sua igreja guardou em um vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou envelujasse aleluia oh eu sei que você acha que eu sou um santo rolador talvez eu seja mas aí está isso está enrolado e guardado em um vaso da terra que foi redimido da terra e apareceu na manhã de páscoa onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo nesses últimos dias que ele está vivo e ele está em sua igreja e ele é o mesmo ontem hoje e eternamente isso tem sido escondido dos seminários isso tem sido escondido das organizações veja nesses últimos dias ele está revelando isso através de sua própria presença entre seu povo e ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo deles e as coisas deles e o igrejismo fora deles para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir esses selos e ele mesmo para a igreja aleluia oh você não o ama que coisa que coisa diz o profeta nosso plano da salvação mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo como ele estaria revelando nesses últimos dias através da abertura do seu selo e o que é o selo o sétimo você nunca ouviu isso escrito na sua vida a respeito da semente de Abraão como eles passaram através da justificação santificação batido com o Espírito Santo e como o anjo viria nos últimos dias e teria suas costas voltadas para a congregação e diria exatamente o que Sara estava pensando em seu coração do lado de dentro aquilo não tinha acontecido até este dia isto é correto esse é o dia e a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus Cristo essa é a revelação desse misterioso sétimo selo guardado num vaso de barro um documento o Espírito Santo Cristo entre seu povo Jesus formado em carne humana na carne de sua igreja para provar que ele está ressuscitado está vivo sua presença entre nós para vivificar os nossos corpos mortais em ordem para que possamos estar prontos para a hora do arrebatamento o arrebatamento é ir para a ceia das bodas porque o casamento acontece aqui Cristo e sua igreja a unidade de um Deus de uma única igreja Cristo a cabeça sendo ligada ao corpo pelo ministério do filho do homem para trazer a igreja condição de fé para o arrebatamento meu irmão Deus te abençoe deixa aí o seu comentário eu gosto muito de ler e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus Cristo amém